E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como trocar o seu pesquisador padrão do seu Google Chrome. Mas antes eu gostaria de pedir pra vocês pra deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Bom pessoal, então se toda vez que você abre aí o seu Google Chrome e você pesquisa aqui em cima por algo, deixa eu botar aqui a imagem, e ele cai no site do Yahoo, do Bing ou qualquer outro pesquisador, e você quer colocar o Google, é muito simples. Você vai vir aqui no canto direito em cima, nesses três pontinhos, vai clicar em configurações, aqui no canto esquerdo você vai vir em mecanismo de pesquisa, e simplesmente aqui na primeira opção você vai colocar o Google. Apenas isso. Se não mudar, provavelmente tem algum vírus instalado no seu computador. Se você quiser fazer o teste, você abre aí uma nova aba e faz uma pesquisa novamente. Imagens. Como vocês podem ver, já caiu direto no site da Google. Então foi isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo, e valeu!